Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, meu nome é Erika. Esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora para a leitura, para o amor, para o signo de Libra, para o mês de fevereiro de 2022. Pessoal, desculpem os barulhos externos, mas a gente não tem como controlar. Gratidão pelos comentários, na leitura anterior eu falei que eu estava gripada, mas não era gripe, era Covid. Mas já estou bem, graças a Deus. Libra, amor, fevereiro de 2022. Pessoal, como todos sabem, a leitura é feita para várias energias, tenha discernimento, Fiquem com que Ressoal fizer sentido na vida de vocês. Vejam também as leituras para o signo forte do mapa de vocês. Vejam também a playlist do canal. Nem todos vivemos, aliás, todos vivemos em momentos diferentes, então pode ser que a leitura anterior faça sentido para a sua vida. Peço que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem, para que mais pessoas recebam as mensagens. Sigam o canal também no Instagram, elo dos sonhos tarô. Na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Gratidão. Signo de Libra. O amor para o mês de fevereiro de 2022. Olha só, Libra, a gente já começou com o louco, tá? Uma nova jornada. Vocês dando um salto de fé, corajosos, vão em frente, vão à luta. E é isso aí. Olhando o futuro, tá vendo? Ai, gente, adoro o Libra. Vamos ver o que vem depois. Mas aqui... Olha só que lindo! Olha o que que tem! Olha que linda essa carta. Gente, esse deck é fantástico. As cartas, a ilustração dele é magnífica. Olha só esse sol. É só o que tem para vocês, tá? Nesse caminho, nessa nova jornada. O sol. Sucesso, prosperidade, luz, felicidade. Muita felicidade em abundância. Ai, que lindo! O carro. Olha, vocês estão com tudo. Determinação e foco. E vocês vão... Vocês não vão olhar para o lado, nem olhar para a frente. Vocês só vão, tá? E aqui pode falar de viagens também, tá? Para alguns aí... Mas viagens curtas. Então, de repente, vocês vão viajar ou alguém vindo. Mas pode ser muito vocês aqui indo viajar. Isso vai ser só a lazer, tá? Nove de espadas. Ah, Libra. Estava tão bonita aqui. O que que está deixando vocês preocupados? Sem sono, sem dormir. Na verdade, não é nem sem sono. É sem dormir, remoendo aí. Ai, gente, que lindo! Vocês estão vendo essa carta? É a roda da fortuna. Um novo ciclo para vocês. Um novo ciclo. Escutaram? Um novo ciclo. Um ciclo com muita abundância. Alta sacerdotisa. Eu sempre me rolo para falar o nome dela. Alta sacerdotisa. Vocês já ficaram um tempo suficiente com vocês mesmos. Mesmas. Buscaram se espiritualizar. Estão espiritualizando autoconhecimento. Vocês estão se libertando das inhacas, sabe? De tudo que não precisa mais. E aqui, fala de vocês assim, comedidos, quietinhos. Lá de vocês. Que ó quem vem aí. Precisa de paus. Olha quanto fogo. Chama. Fogo. Intensidade. Deixa eu abrir o restante para depois falar, né? Cinco de espadas. Olha que linda, gente. Para quem assiste Outlander, vocês vão olhar essa carta e vocês vão lembrar dos personagens. Ai, é tão lindo. Dez de copas. Ai, que lindo. A justiça. Justiça sendo feita aí. O que tem aqui no fundo? A lua. Ó, a lua tem saído para bastante gente, hein? Rei de espadas. A estrela. Olha que lindo. Deixa eu tampar aqui. Olha que lindo. Olha que lindo. É a estrela. Pedidos atendidos. A estrela. A espiritualidade. A gente está aqui e está vendo. Está ouvindo. Está te escutando. Não fique assim. Sabe? Não tema. Segue adiante. Não olhe para trás. Segura na mão de Deus. E vai. Pega o carro. E vai. Tá? Libra. Novo ciclo para vocês aqui. Essa nove de espadas aqui fala da finalização desse ciclo de dor, de sofrimento, de noites mal dormidas, de tormento, porque o nove de espadas é quando você não dorme. Se fica remanho do passado, ou situações que te fizeram infeliz. E aqui vocês vão recuperar a chama de vocês. A impetuosidade de vocês. O cinco de espadas fala de... De estresse, de gente causando, sabe? Quando... De vocês meio que com a cabeça cheia, sabe? Quando vocês estão cansados. Fofoca, gente falando, enfim. Vai ter, né? Eu não sei que finalização é essa daqui. Que começo é esse aqui. O que vocês começaram. Vai ter gente querendo azuclar na vida de vocês. Mas vocês não vão deixar. Porque vocês estão em busca da felicidade. E é isso que vocês vão encontrar. Justiça sendo feita aqui. Equilibrando. Trazendo. Tudo que tem que ser de vocês. A lua fala ali de indecisão. Talvez do oculto, né? O medo. O medo. Porque vocês estão nessa nova jornada. E agora vocês têm medo. Do que? Eu não sei. Mas o ciclo novo tá começando aí pra vocês. Ou alguém chegando na vida de vocês. Que é esse rei de espadas aqui. Que é alguém muito racional. E esse criança tá trazendo isso. Essa pessoa, né? Isso é essa pessoa pra vida de vocês. O início aí pra vocês, tá? Alguém novo. Alguém novo que vocês vão conhecer. Eita, Libra! Ó! Uma grande mudança, hein? Talvez esse carro aqui significa vocês se mudando. Por isso, no novo ciclo. E é onde vocês vão encontrar essa pessoa nova. Planejem, tá? Façam tudo, assim, acertadamente, tá? Façam tudo bem, feitinho. Mas vocês estão aqui. É amor. Mas assim, saiu pra vocês uma grande mudança. É um novo ciclo aí pra vocês. E é nesse novo ciclo que vocês vão conhecer uma nova pessoa. Manifestação. Manifestem. Manifestem. Manifestem o que vocês querem pra vida de vocês. Manifestem. O amor que vocês querem encontrar. Eita, Libra! Eita, olha. Só esse sol aqui, ó. No novo ciclo. Gente. Libra. Vocês vão ter o final feliz que vocês querem. Vem junto com essa grande mudança aí, hein? Ai, mãe terra. Olha que linda. Sinta-se amado e confortado. Ai. Libra, é como... Vocês aqui, eu acho que deixaram tanta coisa ruim. Que agora vocês estão precisando desse afago, sabe? Quando vocês... E não é só dos outros. É de si mesmo também, tá? Se ame. Se conforte. Deixa as pessoas amarem você, tá? Ai, que lindo! Igual só aqui. Abundância. Abundância. Abundância está em toda parte. Quando pensamos na grandiosidade do universo, podemos compreender que fazemos parte dessa energia que permeia entre nós. Assuma a posição diante da vida e receba o que de melhor a vida tem a oferecer. É só o que você merece, né? Só. Abundância. Só isso. Abundância, Libra. Segura que é sua. Leoa, recebe e agradeça depois, porque olha coisas lindas e novas aí para o seu caminho. Ah! Leoa. Olha só. Leoa. Vou ler para vocês, porque é muito linda as mensagens desse oráculo aqui. Leoa. Naturalmente, às vezes, com o crescimento, vem também um pouco de medo. Que é o medo que está falando aqui. Vocês estão crescendo. Estão evoluindo. Você foi incrivelmente longe e deve se orgulhar da pessoa que se tornou. Pense nas suas cicatrizes, não como uma lembrança da dor que você suportou no passado, mas como prova de que você pode sobreviver a qualquer coisa. É aquele negócio, né? Quantas batalhas você já lutou? Você é um sobrevivente. Vai. Você é um sobrevivente ou uma sobrevivente. Então vai. Tá? Abundância na sua vida. Uma grande mudança traz esse amor para você. É alguém novo, tá? Novo. Lembra! Um mês de fevereiro cheio. Cheio de novidades para vocês. Fantásticos. Fantástico. Porque aqui tem muita coisa nova para vocês. Muita felicidade. Recebe, porque é de vocês. É para vocês. Um beijo enorme. Um beijo enorme.